Quando o Rafael Brito tinha 13, 14 anos, olhava para a televisão e via André Almeida, Jardel, Pizzi e Samaris a festejar títulos de campeão nacional do Benfica. Já eram campeões. Agora está ali ao lado deles. O que é que sente-se nesse momento em que está ali ao lado daqueles que idolatrava? Primeiramente senti-me mesmo uma criança. Era algo que eu ambicionava há muito tempo já e poder trabalhar com eles todos. E poder aprender também com eles é motivo de orgulho para mim. Como é que está a encarar esta oportunidade que Bruno Lages lhe deu? Muito confiante. O ministro foi explícito quando disse que era para trabalharmos e para aproveitarmos o momento. E é isso que eu estou a tentar fazer ao máximo. Quem é que fala mais consigo? Algum jogador que procura dar-lhe instruções, conselhos, etc? Temos aqueles que vieram da formação. Já nos conheces há mais algum tempo, como o Tomás Tavares ou o Nuno Tavares. Tenho mais confiança com eles. Mas também me dou muito bem com o Vinícius. Já tenho uma ligação de fora e falo com ele às vezes. Lembrou-se do momento em que recebeu a notícia? Rafael, vais reforçar a equipa principal? Lembro-me. Por acaso, estava... Nesse momento, estava mesmo a falar sobre isso. Porque tínhamos recebido a mensagem que... Prontos, a equipa B, infelizmente, já não ia voltar aos trabalhos. E não, pronto. Agora só há uma opção. É a equipa A, senão vou ficar em casa. E nesse dia, eu lembro-me que estava a tomar um café com os meus pais. E ligaram-me a dizer que eu ia treinar e fiquei muito feliz. Dos dias mais felizes da sua vida, imagino. Sim. O que é que mais o tem impressionado neste contacto direto com os jogadores da equipa principal do Benfica? Acho que é, sobretudo, o profissionalismo. Como eles encaram as coisas. São muito profissionais. Sabem quando é que têm de brincar e quando é que têm de trabalhar. Sabem distinguir as coisas. E depois, ali no treino, há ali pormenores que são diferentes. A velocidade, a intensidade, o toque de bola, é tudo diferente? Sim. Isso notei logo o ano passado, quando passei de juvenis para a equipa B, notei drasticamente. Nem consegui acompanhar no início. E agora, pronto, também senti no início que é tudo diferente. O toque da bola, a qualidade, tudo. Mas é ótimo. Quando joga ali na equipa B, contra jogadores que têm quase a dobra de idade, eles às vezes tentam intimidá-los? Os fomeis possíveis reagem? Ficam mais assustados quando olham para um jogador que, enfim, já jogou muitos anos na primeira liga? Como é que é? Eu, no meu caso, eu tive muito tempo com os meus avós e sempre joguei lá no bairro com pessoas mais velhas. E mesmo aqui no Benfica sempre estive com as pessoas mais velhas. Então, fui conseguindo habituar-me a ter confiança e não amurchar com os mais velhos. Então, sinto-me tranquilo com isso. Neste momento, há muitas opções no make-up do Benfica, para a mesma posição que o Rafael ocupa no campo. A questão é esta. Vocês têm a mentalidade certa para esperar pela hora, ficar no radar, mas aguentar mais um pouco, rodar na equipa B? Ou porque é um jovem de uma nova geração, dos millennials, que querem tudo, são muito impacientes, querem tudo muito rápido? Como é que é a sua abordagem perante este sonho que é chegar à equipa A? Sim, é um sonho, claro. Já estamos aqui, já é mais um passo, mas também temos que ser humildes e saber perceber o contexto em que estamos. Não é os juvenis que podemos ter oportunidades a qualquer momento, porque aqui é alto rendimento e já estamos também na fase final do campeonato. E não podemos estar a pensar que vamos para aqui e vamos ter oportunidades a torte a direito. E os seis que existem também aqui são jogadores de pequena qualidade e eu também tenho que saber perceber isso. E é uma aprendizagem no fundo também, não é? Sim, também vou aprender muito com ele, certamente. Já ouvi jogar em várias posições, lateral direito, lateral esquerdo também, já esta época inclusive, é central, médio. Afinal de contas, onde é que rende mais? Onde é que se sente mais confortável? É mesmo a médio defensivo. Sinto que é onde eu consigo me expor melhor como jogador. E o que é que um bom médio defensivo deve ter, na sua opinião? Um bom médio defensivo na atualidade deve saber defender, mas também neste momento, todas as equipas grandes, como a Benfica, tem que saber, principalmente, também atacar e saber levar a equipa para a frente. Acho que é isso que torna um médio defensivo diferente dos outros. E há algum jogador que procure seguir? Não me enquadro com muitos jogadores, com um jogador só, mas consigo me enquadrar com alguns. Tento tirar muitas coisas de alguns. O Rafael chegou com quantos anos ao Benfica? Com oito. Oito anos. Já atingiu certamente muitas metas, mas a pergunta que lhe faço é qual é a sua principal meta para o futuro? A minha principal meta para o futuro é estirar no Benfica e poder jogar, ser campeão com o Benfica também, porque nunca fui ao Marquês e gostava de ir ao Marquês. Deve ser uma festa fora de normal, mas também gostava de ganhar uma Liga dos Campeões com o Benfica. Deve ser de outro mundo. O Benfica é um dia e o Benfica. Deve ser um dia e o Benfica. Deve ser um dia e o Benfica. O Benfica é um dia e o Benfica. Deve ser 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 um dia e o Benfica